Fala galera, no vídeo, agora nesse vídeo eu vou falar que eu vou conseguir postar muito mais vídeos porque agora é época de férias, uma época muito legal pra gente relaxar, pra gente viajar Bom galera, já vai aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E falou, até os próximos vídeos